Limpa com jornal O papel tá caro, caro pra chuchô Então o que que eu faço pra limpar meu... Se eu fosse como tu Eu não botava a mão na toca do tatu Tá demorando o Robson, será que Eu quero o meu presente E nós vamos comemorar o Natal Vamos se atirar, sacada abaixo